Naquela mesa Guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto Uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim A saudade dele está doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto Uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo Ele tem muita energia E a saudade dele está doendo em mim A saudade dele está doendo em mim E a saudade dele está doendo em mim E a saudade dele já está doendo em mim Obrigado.